É gente bonita, graça e paz, estamos aqui na beira da praia, gente bonita, eu vou dizer, o mato tá bonitão hoje, viu? Tá muito bonita, a água tá azul, luz verdeada como sempre, muita areia veio, mas o estrago... É gente bonita, olha que diferença de ontem e de tarde, né? Muita areia já veio, ó, que coisa bonita. Olha, tem pedaço de pedra, o povo veio, ó, o povo tá aproveitando bastante, que legal, ó, diferente de ontem, ó, legal, e aqui com o meu baixo também. Olha pra lá o tanto ali, caraca, velho, olha a gárdima, lá o tanto ali, cara, fiz o casamento de menino ali, né, rapaz, olha pra isso. Jesus, estragou com força a gente bonita. Olha a cabana lá do hotel, ó, nós passamos ali ontem, não, do lado de lá, não foi? É, a gárdima tá correndo risco já, ó, coitado, viu? Esse é o último ano dele morando no cavalo aí. Neguinha, onde fez o casamento de Alain, de... o que é o nome dela? Ariane, olha pra isso. Jesus. Olha o hotel lá do hotel, ó. A varanda do hotel caiu toda também, ó. Caraca, velho, o estrago ficou aí, gente, bonita, viu? Isso aqui, essa... esse terraço atlântico aqui, ó, que tem um restaurante, você que já veio aqui na beira do mar, separou ali, ó, o mar daquela plataforma de madeira que tinha totalmente separado. E... eu vou ver se eu recupero aqui uma foto do... a gárdima do casamento que a gente fez aqui no dia. O ano passado, acho que tem uns dois anos já. E vou tentar recuperar a foto e vou compartilhar agora, viu? A foto do mesmo local ficou... gente, ele já tá... só ficou a calçada agora da casa. Abriu a porta, só tem a calçada e o barranco. Se não... alguém não fizer alguma coisa pra botar ali pedra, porque eu acho que ele não vai colocar... Por ele mesmo, acho que ele não vai conseguir colocar, não. Olha pra isso aqui, gente. Se eu sempre tivesse aí, eu ia pedir por ele, não. Ficou machucado o trem, viu, gente? E o pessoal do hotel... Tá trabalhando com essa pedra aqui, ó. Fizeram lá no... Ontem eu falei de... Meu nome que eu usei ontem, o termo... Barricada, mas não sei como é que será, não seria barricada o nome não, não sei não. Estão usando essa pedra aqui pra... Pra poder... Amenizar ali esse ano, né? Porque se não fizer nada... O que que acontece? Um hotel só faz a barricada, um morador... E o outro não faz... Não sei se... Talvez porque não tenha condição... E aí o que é que acontece? A água... Entra nesse lugar que não fez... E come por dentro, assim, né? Pela lateral. Infelizmente. Valeu, gente, bonito! Estamos aqui agora, meio-dia. Estamos aqui na base de vida. Já fomos lá na Trigopan. Compramos aquele pão. Peguei um caneco de café quentinho, né? E aí fizemos aqui... Já fiz aqui uma merenda. Ah, só comeu um chimangue. Chimango. Não sei como é que vocês chamam aí. Lá no meu tempo a gente chamava de João Duro. É isso, meu nome? João Duro? Chamava de João Duro. Outros chamam de chimango. Eu não sei como é que é o nome. É aquele biscoito duro de... De polvilho, né? Ou de goma, que nós chamamos. E é isso, gente. Então o estrago foi dos grandes aqui, gente. Tá vendo? Forte, pô. Eu vou aproveitar aqui amanhã. Se a gente não viajar. A gente vai aqui numa praia dessa aqui. Ver se fez mais estragos aqui. Viu? Se a gente precisar é Curumau. Mas se a gente vai... A gente vai ver aqui direitinho. Beleza? Então nós já estamos aqui na Pazé Vio. Vamos pra casa. Ver se ainda tem um feijãozinho. A amiguinha cozinha o feijão ontem à noite. Só que ontem eu não comi do feijão não, viu? Foi onde foi... Macarrão com carne e arroz. O feijão ficou pra hoje. Tá nublado ainda. Bastante nublado. Bastante nublado mesmo. Ainda, né? Eu subi o drone aqui. Vou colocar as fotos aqui. Depois dessa fala. Vem aqui. Vai ter umas fotos ali da praia. Uns vídeos. Vídeozinho com a imagem do drone que eu fiz agora. Deu uma subidinha lá. Tá beleza? Então é isso, gente bonita. Vamos nos apresentar aqui essas imagens. Beleza do drone. Olha esse novo cartão de memória de velocidade 30. Esse é o nosso pradinho de açúcar. Bonito como sempre. Olha que faixa de praia de areia extensa. Já dá pra ver aqui o estrago que foi feito aqui. De barro de terra que foi comido aqui. Na lateral aqui. Muita terra foi retirada ontem. Cerca de 3 ou 4 metros, tá? Separou aqui a varanda do hotel. Deu pra ver aqui no final do vídeo. Vai ter mais um vídeozinho mostrando de ontem. Beleza? Então eu quero aproveitar, gente bonita. diante dessas belezas aqui de imagens. Um abraço aí pro Osvaldo Iotti. Pra Tereza Iotti. Pro Marcos Iotti. São gente nova inscritos no canal aí. Obrigado, viu, Oliveira e Dona Gilza aí. Pelo carinho, pela atenção. Tá bom? E aproveitar e deixar um cheiro no coração aí. Da rei e rei, né? Esse povo bonito aí. Povo de Deus que tá também aí no canal. Aquele abraço aí. Sou eu e a mudinha aí agora de manhã. Meio dia, né? Passamos aqui pra ver o estrago. Os barrancos aí onde nós estamos. Então foi muita terra retirada ontem. Cerca de três... De dois a três metros de terra em alguns lugares. Até mais. Tá bom? Aqui dá pra você fazer um comparativo. Tá vendo? Entre a varanda aqui e a outra do hotel. E o barranco que foi comido aqui no rapaz. Que não fez a compensação. Ou aquela barricada, né? Que o pessoal do hotel tá fazendo com pedras aqui. Pra conter aqui o avanço do mar. Beleza, gente bonita? Mas dá pra ver aqui, ó. Um estrago bem grande. Vou botar uma setinha aqui que dá pra vocês verem. Mas é isso. Mas o que chama a nossa atenção é essa beleza de lugar. Nessas dificuldades as pessoas vão aprendendo a driblar. A dribrá-las, né? Tá bom? Então, eu vou aproveitar aqui e deixar mais abraço aí pra Jô Martins, que tá sempre ligado. Deixando um tchauzinho pra gente aí, um comentário. Elane Martins, o Hudson Silva, o Heleno, né? Aquele abraço pra todos vocês. Tem aí o nosso amigo aí, César. Tem aí o... Rapaz, olha tanta gente bonita. Tem o Pimentel. Tem a Raimunda Lopes. Tem a Raileal. Tem aí Vida Alegria. Gente bonita, gente da gente aí. Mara Sousa, aquele cheiro no coração. Ó, a mudinha veio na praia hoje. A gente ainda não se lembra se entramos nessa água do mar esses dias aí. Mas eu já sei, né? Eu, a água, eu já sei que ela é molhada e salgada. Eu já fujo dela um bocadinho, tá certo? Mas esse ano a gente tem que entrar nessa. Então é isso, gente bonita. A gente vai dar aquela descidinha e ir pra casa almoçar. Tá certo? E depois a gente vai continuar mandando uns abraços aí pro povo aí. Veja aí, tá? O estrago tá aí. O pessoal tá trabalhando aí pra poder restaurar pra semana que é essa. Agora é a semana de turismo aí também, né? Com festival gastronômico e o povo vem aí. E o pessoal também precisa manter ligado aí. Manter aceso. É o ganha-pão do povo aqui, né? E o turista vem. Independente de qualquer coisa, o turista tá sempre aí chegando aí. Tá certo? Então é isso. Nós vamos seguir em frente aqui, gente. Mais um pouquinho aqui, ó. De cima também, né? Ainda tá ventando. Eu ainda fiquei com medo de subir muito longe. Mas tá aí, ó. É bonito demais, né, gente? Esse lugar. Lá na frente já tem o rio do outro lado. Você vê que a faixa de terra aqui é estreita. O irmão tava falando hoje que o nível do centro da cidade em relação ao mar não passa de 6 metros de altitude aí. Então a gente sabe que é bem plana aqui. A cidade é bem curta. É por isso que as pessoas falam assim, ah, por que que não faz galeria aqui da chuva? Como que vai fazer galeria? 6, 5 metros de altura aí a água vai chegar lá mais fácil. A gente percebe isso nos esgotos, nos canais de água que tem dentro da cidade. Beleza, gente? Bonito. Mas é isso, ó. Aqui é a praia daquela região da Cabana da Alda. Nós chamamos Praia da Basevi também, né? E também nós chamamos aqui de Praia do Novo Prata. Tá certo, gente? Isso aqui é aquele fundo do hotel, Praia do Hotel Caí. Tem aqui um lugar onde nós celebramos o casamento em janeiro de 2022. Nessa área aqui, ó. Olha só como ficou. É lá. Caraca, aqui o hotel também é pra lá. Aí o que que acontece? Se não fechar ali pra cá, a gente tá aqui, ele vai entrar pra lá, né? E é isso, gente bonita. Então, é... O estrago foi grande, sim. E provavelmente esse artesão vai perder essa área de a casa dele. Vocês viram pra ver a imagem ali, né? Ficou só a calçadinha mesmo da casa. E ainda nós, esse mês, provavelmente ainda vamos ter ressacas por aqui ainda, com certeza. Não é? Final de outubro é um mês que tem muita mudança. Aqui, climática, aqui nessa região. Mas é isso. Nós já vamos agradecer a mais pessoas aí que têm estado conosco, beleza? E vida que segue. Vamos finalizar o vídeo com um abraço, um cheiro no coração. Essa aí já é, olha pra isso. Perfeito casamento aí, velho. A varanda daquela ali mesmo, separou tudo ali, ó. Tá vendo? Ali tudo tinha terra ainda, não tinha separado. Então, gente bonita. Esse é o vídeo da maréu de ontem ainda, né? Quando a gente passou aqui ontem de tarde, que o mar tava tirando aqui. Hoje o pessoal já tá fazendo a recuperação. Beleza? Mas é isso. Vida que segue. Um cheiro no coração de todos vocês aí, viu? E até o próximo vídeo, se assim o senhor nos permitir. Tá certo? Vida que segue. Vida que segue.